Música 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 O passado não foi bastante Pra me convencer Que o futuro Seria bem grande Só eu e você Música Quando a lembrança Em você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar Que eu desistir Com alguém que só Caio e pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Música 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 Música